Oi pessoal, boa tarde, mais um Fim de Semana chegou e mais uma vez eu estou aqui para passar para você, telespectador, qual que é a boa do fim de semana. Quer saber? Fique ligado então. A gente abre a programação falando do Festival Galhafada, que é a mostra de artes cênicas de rua. Vai de hoje a domingo na Ilha da Galhofa, no setor Pedro Ludovico. Tem oficinas, palhaços, shows e muitas apresentações para o público de todas as idades. A entrada é franca. Para quem gosta de teatro, tem ainda a companhia Barbixas, que traz à Goiânia o espetáculo Improvável. A peça vai estar em cartaz no Teatro Madre Esperança Garrido, amanhã às sete e às nove da noite e no domingo às seis da tarde e às nove da noite. No domingo também tem o Grande Circo das Almas, no Circo Larretor. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia. Fica ali ao lado do estádio Serra Dourada. E claro que no fim de semana não pode faltar pecuária de Goiânia. Hoje se apresentam no Parque de Exposições, Nayara Zevedo e a dupla Jadzi Jadson. Amanhã sobem ao palco as duplas Luiz e Maurílio e Henrique e Juliano. Os ingressos nesses dias de shows custam R$ 60,00 a inteira. E tem também festa no interior. É o Festival Chica Doida que acontece em Quirinópolis. O evento gastronômico tem como estrela principal a Chica Doida, aquele prato à base de milho irresistível. Mas quem quer animação pode se preparar, porque também vai ter shows. Babá do Novo, Banda Ira e Bondi do Forró. A festa começa hoje e vai até domingo e a entrada é gratuita. E aí